Jornal da Manhã, 2ª edição, para falar a respeito da guerra Rússia-Ucrânia. A Rússia testou ontem, com sucesso, um novo míssil balístico intercontinental. O Oriente percorreu mais de 5 mil quilômetros dentro do território russo e atingiu seu objetivo com precisão. Nós vamos conversar agora com o nosso correspondente da Jovem Pan na Ucrânia, Luiz Kawaguchi. Queria que você falasse aí dessa tentativa que foi realizada pela Rússia. Muito bom dia, Luiz. Bom dia. De fato, a Rússia testou o que a gente chama de ICBM, que é um míssil balístico. Esse míssil específico é capaz de levar até 15 ogivas nucleares, ou seja, é um míssil com uma grande capacidade ofensiva. Os Estados Unidos botaram panos quentes, minimizaram esse lançamento, disseram que, na verdade, esse lançamento desse míssil novo já estava programado, então ele estava de acordo com todas as convenções internacionais para esse tipo de teste. E os Estados Unidos dizem que não tem necessariamente a ver com a guerra na Ucrânia. Mas o que os analistas militares e os ucranianos aqui estão pensando é completamente o contrário. Na verdade, você fazer um teste de um míssil tão poderoso bem no meio da guerra da Ucrânia, quando você começa uma ofensiva que deve envolver cerca de 140 mil militares numa região relativamente pequena, ali da região mais a leste da Ucrânia, isso de fato soa como uma ameaça. Até porque, embora a Rússia tenha dito que esse é um míssil que ele é invulnerável, que ele consegue passar de qualquer defesa antiaérea, as defesas antiaéreas ficariam inúteis, a Rússia disse isso, mas não trouxe nenhuma evidência de uma nova tecnologia. Ele é um míssil que está substituindo um míssil que tinha esse mesmo objetivo, tinha as mesmas características anteriores, mas ele não traz uma tecnologia disruptiva. Não que a Rússia não tenha esse tipo de tecnologia, ela tem sim mísseis hipersônicos, essas são as armas mais avançadas aí que se tem de mísseis no mundo, mas esse que foi testado agora, ele é relativamente um míssil comum, uma tecnologia conhecida. Então, por isso, está sendo visto como uma ameaça. E, na verdade, é um recado simbólico que diz, não esqueçam que nós temos armas nucleares. Sem dúvida, uma pressão, uma estratégia de guerra, infelizmente. Agora, Luiz, falando de Mariupol, o governo da Rússia afirma que já controla praticamente toda a cidade, inclusive está permitindo até, não vai fazer um ataque aonde estão soldados ucranianos. Qual que é a situação de momento? Exato, Marcelo. Eles dizem que eles já têm o controle da cidade, a única parte que ainda está na mão dos ucranianos é uma planta industrial, é uma fábrica de aço chamada Azovstal, que fica muito perto do porto, da região portuária. Então, os combatentes ucranianos, eles acabaram se retraindo para essa região e estão abrigados nessa fábrica, que ela é protegida contra bombardeios. Ela foi criada na época soviética realmente para resistir a bombardeios. Ela tem uma rede subterrânea de túneis e os ucranianos estão escondidos nessa região. O que o Vladimir Putin, o presidente russo, disse é nós já controlamos a cidade, nós controlamos os acessos às rodovias e às ferrovias, a gente não precisa controlar essa fábrica, então vamos apenas cercar a fábrica e esperar os combatentes ucranianos se renderem. Por quê? Porque alguns dias atrás o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia dito que se os combatentes ucranianos fossem mortos, fossem massacrados na região de Mariupol, ele se retiraria da mesa de negociações de paz. Então o presidente Putin não quer ser culpado pela retirada, pela saída de Zelensky da mesa de negociação. Então ele decidiu que esses que cessem os ataques contra essa fábrica chamada Azovstal, eles vão cercar a região e vão esperar a hora que os combatentes ucranianos decidam se render. E até falando nisso, né, Luiz, dia 24 chegando, dois meses praticamente de guerra, você falou dessa possibilidade de negociação, há um impasse total neste momento e uma ofensiva cada vez maior da Rússia, né? Exatamente, a Rússia lançou a sua maior ofensiva até agora, mas a gente não viu ainda grandes ganhos de território. A Rússia conseguiu conquistar só uma cidade a partir dessa nova ofensiva que começou na última segunda-feira e ela conquistou apenas a cidade de Kremina. Isso está levantando muitas dúvidas aqui entre os ucranianos, entre os especialistas militares. Por quê? Porque esperava-se uma guerra rápida, uma guerra de movimento, uma guerra em que vários pontos da região leste da Ucrânia fossem tomados aí nos primeiros dias de combate, nas primeiras horas, e isso não aconteceu. Então, agora, o que está se levantando, duas hipóteses. Ou a Rússia ainda não se organizou completamente para fazer essa ofensiva, ou então ela está encontrando as mesmas dificuldades que ela encontrou na região de Kiev, ou Kiev, a capital ucraniana, logo no início da guerra, que se transformou não numa guerra de movimento, mas numa guerra de atrito. Uma guerra de atrito é quando você tem muita violência, muito bombardeio, e você consegue avançar só pequenas quantidades do terreno. É uma guerra muito mais sangrenta e todo mundo está torcendo para que, pela solução diplomática, pela paz, nem pela guerra de atrito, nem pela guerra de movimento. Mas a gente não sabe exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer nos próximos dias na frente de batalha oriental, na frente de batalha leste da Ucrânia.